...a vez de Portugal e vamos todos torcer pela nossa Ana Margarida, pela nossa Nina que vai cantar muito bem. Ela aliás tem feito um grande sucesso por cá. Força Ana! Fica bem esta franqueza, fica bem que o povo nunca te desmente. A alegria da pura está nesta grande riqueza de cuidar e ficar contente. Para paredes caiadas, um chinho a ti, um cacho de duas doiradas, duas rodas num jardim. O sol é dos beijos, o maio e o sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. E é uma casa portuguesa com certeza, com certeza é uma casa portuguesa. E é uma casa portuguesa com certeza, com certeza é uma casa portuguesa. Para paredes caiadas, um chinho a ti, um cacho de duas doiradas, duas rodas num jardim. O sol é dos beijos, o maio e o sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. E é uma casa portuguesa com certeza, com certeza é uma casa portuguesa. E é uma casa portuguesa com certeza, com certeza é uma casa portuguesa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL